Que legal esse seu vídeo, pena que ninguém vai ver Você sabe muito bem que eu vou flopar você Não adianta reclamar, tu não vai viralizar Então vai já se preparar pra de novo tu flopar Então vai já se preparar pra de novo tu gravar Então vai já se preparar pra de novo tu tentar Não adianta tu querer ir pro foio ou não Você sabe muito bem que eu não vou te mandar não Tu, tu, tu